Fala aí galerinha do YouTube, pessoal que acompanha nossos vídeos aí pessoal, quer ganhar uma ferramenta dessa? Pois é, o que você precisa fazer? Comentar, compartilhar, tá? Dá like nos 50 vídeos que eu tô postando da série 50 vídeos da Enri. Que ferramenta é essa daqui? Essa daqui é uma tico-tico, a bateria top de linha, vocês já devem ter visto ela aqui no meu canal. Tá ó, forte pra caramba. E aí o que acontece pessoal, já usei alguns vídeos, já fiz vários vídeos pra vocês dela, já falei muito sobre ela e ela realmente é uma ferramenta apaixonante e eu quero dar um presente pra vocês, tá? E eu quero que você tenha a chance de ganhar um presente do canal Pulo do Gato. Afinal de contas eu prometi pra vocês que quando a gente chegasse perto de um milhão vocês iam ganhar presentes aqui no canal. Afinal de contas eu prometi a vocês que quando o canal se tornasse uma potência a gente ia dar muito brinde pra você. E graças a Deus hoje nós temos o maior canal do mundo da construção civil, já são mais de 800 mil seguidores, a gente tá a um passo de chegar a um milhão e eu conto com vocês pra que isso aconteça mais rápido. Então compartilha, busquem mais seguidores pra esse canal, porque esse canal hoje é o único canal que presenteia sem dó, sem pena. E você pode ser o ganhador de uma ferramenta dessa, que é uma tico-tico a bateria. São 10 ferramentas no sorteio, eu espero de coração que você ganhe essa belezura. Trabalhar com isso aqui é bom demais, você não faz ideia como é bom trabalhar com uma ferramenta dessa. O que você precisa fazer? Os 50 vídeos que eu tô postando você tem que chegar lá, não esquece, não esquece. Nos 50 vídeos, comenta, compartilha, dá like nos 50 vídeos, não pode ser menos que isso, tem que ser os 50. Por que tem que ser os 50? Porque senão você vai ficar de fora do sorteio. Eu não quero que ninguém fique de fora do sorteio, por causa de comentário e like, tá? De coração. Eu quero no dia do sorteio ver o nome de vocês todos que comentaram aqui, e partir pra cima e fazer uma loucura aí nesse dia, tá? No dia que você vai ganhar um bocado de brinde aí do canal Pulo do Gato. Tamo junto, pessoal. Vamos ficar por aqui. Não esquece, não esquece, eu quero muito que você ganhe, tá? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Como eu sempre digo, vamos que vamos, porque afinal de contas, né, tem muito. Mas tem muito trabalho pra gente fazer. Valeu, galera. Tamo junto. Martelete, aspirador de pó, rodador de grama, mais um martelete, regadores, vem aqui, lixadeira, aspirador, rodador de cerca, viva, né? É esse aqui, ó. Rodterna, chave de impacto, martelete, mais um esprezador de pó, esmerilhadeira, carrinho de porta-grama, tem parafusadeira, motosserra, lixadeira pra polimento, serra, circular, bateria, soprador, a famosa Varrito, vocês já viram ela no canal, tico-tico e mais esmerilhadeira. E eu já ia esquecendo dessa bichinha aqui. E outra, outra lixadeira. e aí Legenda por Sônia Ruberti